Música Veja aí o que é que a gente pode fazer com você Para fazer você, para você ficar junto da gente, eu vou te fazer uma proposta Eu dou 5 mil pontos agora com você, agora em fevereiro Dou 5 mil pontos em março E eu ganhei a minha eleição, eu ia vir uma empresa na prefeitura 5 mil pontos A voz na gravação é de Carlos José de Santana, o Carlinhos, ex-prefeito de Pojuca, litoral sul de Pernambuco A conversa aconteceu no começo de fevereiro, próximo da eleição suplementar para prefeito Foi gravadas escondidas na casa de um eleitor durante uma reunião Por questão de segurança, não identificaremos o eleitor na reportagem Carlos Santana, do PSDB, foi processado pela colegação Mudança Começa Agora Por compra de votos Nossa equipe teve acesso aos áudios da denúncia feita à justiça eleitoral O pedrinho citado na conversa é Pedro Henrique Santana, sobrinho de Carlos Santana e secretário de governo de Pojuca Ele é quem levaria o dinheiro da compra de voto caso o eleitor tivesse aceitado a proposta O áudio também foi entregue à Polícia Federal para análise De acordo com a conversa, a intenção do ex-prefeito seria tirar votos de Célia Salles Candidata prefeita de Pojuca pelo PTB e mulher de Romero Salles Em outro trecho do diálogo, dá para perceber que candidatos a vereador Também estariam envolvidos em compra de votos Peguei dinheiro, dei tudo para os quadros de candidatos a vereador E entraram comigo, o melhor que eu fiz foi da minha De acordo com os advogados da colegação que fez a denúncia Depois de intimado, Carlos Santana terá três dias para apresentar a defesa Caso condenado, o Tucano terá o registro de candidatura cassado Passado